A expectativa da inauguração é de loja cheia, visto que a gente está num município que tem poucos IP mercados. O bairro não tem muitos supermercados na redondeza, então a expectativa é de loja cheia. Tivemos desafios da elevação da cota, visto que aqui é um local que tem muito alagamento e esse foi um dos maiores desafios da loja. Aqui a gente tem estacionamento Deck Park, são dois andares. Temos o intertravado também, devido a ter uma área permeável, para não utilizar muita grama, optamos pelo piso drenante para abranger mais vagas. E também temos o sistema Stormtec, que é um sistema diferenciado da rede de drenagem. Tchau! 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 Tchau!